Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E tem videozinho todos os dias, todos os dias. Mano, é vídeo bagaráio, aposto, aposto, vamos fazer uma aposta que vocês vão curtir. São mais de 1.600 vídeos no canal e tem de 2 a 3 vídeos por dia e mais uma livezinha conversando, jogando, fazendo aquela malemolência do moleque doido. Ah, ia meter coração. Enfim, mais uma vez a nossa grande amiga Dai, agora eu falei certo, aprendi a falar teu nome, chupa a sociedade. Enfim, ela fez o rap da Vi e da Jinx, né? O passado não vai voltar do Arkane, Fat Mystery. Enfim, gente, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, então vai lá, comenta muito, principalmente ao Rafa Nunes e o seu vídeo. Hashtag ia meter com o Dai, Dai. Quero só ver, hein, gente? Então bora lá fazer essa coisa linda e maravilhosa. Já se inscreve no canal do Dai e é isso, vamos reagir, eu não escutei ainda. Inclusive tô engasgado aqui que eu acabei de jantar, então só bora, mano, só bora, que tem a linha de react, né? Então não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal e bora mais não tocar no canal. E eu falei rápido demais e me engasguei. Enfim, bora lá. Não pula esse anúncio. Salve, ser humaninho. Eu vim aqui mostrar a loja Style Geek pra vocês, porque lá tem diversos produtos. Tênis, camisas, moletons e muitas outras coisas da cultura nerd. E não é só isso, comprando com o meu cupom DIA5, você ganha 5% de desconto em qualquer compra da loja. Muito foda, né? Então tá esperando o quê? Dá uma passada lá. Agora bora pro vídeo. Vá bora. Olha. Dequezinho. A via é a dai. Ou é dia. Ela falou dia, né? Em meio aos escombros Só eu e você Um peso em meus ombros Porque temos que sofrer Eu jurei que iria proteger minha irmã Agora eu não sei se eu estou só Oh yeah, yeah Você vai tá sempre comigo aqui Você é minha irmã e dou pra medo pra ti Eu vou cuidar de você até o fim Não aguento ver mais a gente se esconder Porque aceita isso se pode fazer A gente pode lutar Porque você insiste tanto em se acobardar Eu sei o que você sente, pois eu já senti o melhor Eu entendo sua raiva, sua frustração Mas que ninguém entenda o seu desejo de Parece que você não entende Vai, eu tô bem na sua frente Fazer isso pela sua irmã Não precisa fazer por mim Porque eu sinto que só trabalho Porque tudo que eu faço é falho Eu só quero poder ajudar Mas toda vez que eu tento Só consigo atrapalhar Nem mesmo os robôs que eu tento fazer Não conseguem funcionar Mas que droga Parece mesmo que quando eu tô perto Eu só dou azar O que importa Porque você disse que sempre estaria comigo O desespero que vem a chegar Levo embora todos os sorrisos Você vai ficar aqui Porque eu não posso te perder Fica com isso Se tiver perigo Eu acho você Não posso ficar aqui Eu sei que posso ajudar Mas eu não imaginaria Eu vi cada um morrer E nada eu pude fazer Não, não pode ser A culpada não pode ser você Sai daqui Como você pode fazer isso? Eu só queria ajudar Como posso ser culpada disso? Eu não posso vir aqui Eu não vou aguentar Ela não é mais minha irmã Eu só consigo chorar Caraca, moleque Me diga onde controlo isso Tudo de ruim Só quero a tua culpa Reducir o cuar Eu vou achar minha irmã E não me importa o que pra rir Isso Eu tenho nem que tá na linha de frente Mas talvez não seja suficiente O que tá acontecendo com a minha mente Mente, minha irmã Eu sei que no fim você mente Eu mudei tanto depois daquele acidente Eu não sou a foda Eu sou jeans Calem a boca Olhem pra mim Eu não sou a mesma Mas eu mudei Eu devia ter ficado E disse eu sei Faltei Acabou e estamos juntas no fim Não me chame assim No fim você não voltou por mim Voltou por essa coisa Vai mesmo me deixar Pra ir com essa Defensora Eu não tenho escolha Nesse mundo é mate ou morra As vozes da merca passar Me consomem toda Eu entendi que tô dando a mudança Ela e minha irmã Eu tenho que ajudar Eu sei que ela não é a tinta Ela pode instalar Em algum lugar Eu não esperei que possa perdoar Todos perdemos pessoas queridas Todos nós estamos sempre lutando Tocamos e portamos de dar a vida Esse é o ato final Minha irmã querida E agora? Mate ela e tera para de voltar Parece que nunca vamos voltar a ser o que éramos um dia E agora? E agora? Só resta a gente agora O passado não vai voltar Não vai voltar Não vai voltar Esse será meu último tiro Todos vão lembrar Carrego essa dor comigo Quem não quer parar? Sejam bem-vindos ao show Que será um espetáculo Olhem pro céu Esse é o último ato Então eu lhe que parar O passado não vai voltar Agora não tem mais como mudar Você tá maluco, mano? Não é? Caraca, mano Tô todo arrepiado, velho Você tá maluco? Essa série é boa demais Arkane Incrível Eu me descabelei todo aqui Puxei o cabelo Você tá maluco que eu não deixei o like ainda? Você tá maluco, mano? Se eu inscrito, deixa o like Pelo amor de Deus A obra-prima Mano Incrível É isso que eu tenho que dizer pra vocês Que coisa gostosa essa música Mano do céu Gente Realmente incrível, mano Assim, ó Do fundo do meu coração O negócio é absurdo Então espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Lembrando que o link Do vídeo original vai estar na descrição É o primeiro na descrição Então Dia Dai Eu falo Dai 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 Eu pensei que eu tinha aprendido a falar teu nome, mano Não sei ainda Desculpa Enfim, gente Cara Eu fiquei uma hora abismado A edição ficou muito boa A música Encaixou perfeitamente Com cada cena Então eu fiquei assim, ó Tipo, de boca aberta Umas horas Eu fiquei tipo Mano Parece que eu tava vendo a série de novo Então, gente Muito obrigado Deixa o teu like Se inscreve no canal Então, valeu Falou E fui